Isso aqui é uma maravilha. Olha o que o Papa está dizendo. São João Paulo II. Possa, à luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado. Meus irmãos, para isso serve a doutrina da igreja. O mundo que jaz nas trevas. A humanidade que vive na ignorância, caminhando para o abismo, caminhando no erro, caminhando nas trevas. E na escravidão do pecado, deve ser iluminada pela luz da verdadeira fé. Somente a verdadeira fé pode salvar o homem. Somente a verdadeira fé é capaz de tirar o homem da ignorância. Muitos homens que se acham sábios e que na verdade são ignorantes, porque estão longe da verdadeira luz, que é Cristo. Somente Cristo pode revelar o homem na sua plenitude. Somente em Cristo podemos compreender os mistérios do universo. Somente em Cristo podemos compreender a existência do homem sobre a terra. Então, esse é o desejo do Papa através do Catecismo. Através da luz da verdadeira fé, libertar a humanidade da ignorância e da escravidão do pecado. Hoje nós vivemos uma época onde ninguém quer ser questionado, né? Ninguém quer ser corrigido. Quando aparece alguém, seja um padre, um bispo, um leigo, para dizer Olha, gente, isso está errado, não é por aqui. Ah, você é um preconceituoso, você é um retrógrado, você não me respeita. Todo mundo quer ser respeitado, mas ninguém quer conhecer a verdade. Eu me recordo que uma vez eu fiz uma catequese explicando para as pessoas que os animais, por serem criaturas irracionais, não possuíam alma como nós. Ou seja, alma humana, criada em imagem e semelhança de Deus. E por isso eles não iam para o céu. Isso foi uma confusão na internet. Teve gente que me bloqueou. Teve gente que deixou de me seguir. Teve gente que falou mal de mim, dizendo que eu não era uma pessoa boa. Que eu não amava os animais. Só porque eu disse a verdade. Mas hoje as pessoas estão idolatrando tanto os bichinhos que Deus criou. E que devem ser cuidados com carinho, com amor, com zelo. Mas está existindo a idolatria tão grande para com os animais. Que quando o sacerdote diz o óbvio, que animal não tem alma. Por isso ele não é batizado. Por isso ele não comunga. Por isso ele não é crismado. E por isso quando ele morre ele desaparece. Não existe alma de cachorro, nem alma de gato, nem alma de tamanduá. Então só por dizer a verdade, o povo achou ruim. Muitos católicos. Não, a partir de hoje eu não sigo mais o padre Gabriel. Problema seu. O que importa é que a luz da verdadeira fé ilumina quem está na ignorância. Agora, quem não quer sair da ignorância, permaneça nela. À vontade, fique livre para permanecer na ignorância. Agora, se você quer conhecer a verdade, vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto